Bom, a informática é a grande maravilha do nosso século, não é, Paulo? É isso mesmo. Agora, a IBM está dentre as grandes empresas de informática e você realmente vai encontrar um padrão de qualidade altíssimo com, pela IBM Direto, um preço super justo, uma condição de pagamento impecável. Hoje a gente vai apresentar equipamento por equipamento e eu quero que você preste muita atenção, porque não é só olhar o computador e falar, puxa, que legal. Não, dentro dele funciona todo um cérebro para cuidar da sua empresa. No caso desse computador aqui, que foi desenvolvido para a sua empresa, então, nem se fala, né? Vamos detalhar um pouquinho esse computador. Esse é o IBM PC300GL, esse é o PC corporativo projetado pela IBM para as pequenas e médias empresas. Ou seja, ele trabalha em rede. Trabalha em rede e pode fazer com que a sua empresa revolucione a forma de trabalhar e com isso aumente a competitividade no mercado. Sem contar com a produtividade, né? As pessoas podem trabalhar juntas num só projeto, no sistema rede com esse computador aqui. A gente tem facilidade de acessar serviços, não é isso? Acessar serviços via internet, através da rede, compartilhar arquivos com a rede. Além disso, essa é uma máquina extremamente evoluída numa condição imperdível nesse momento. É um processador de última geração, com uma velocidade de 300 MHz, um disco risco de 2.1 GB, também com o dobro da velocidade do tradicional, memória de 32, expansível de 256 e com todo o serviço e suporte da IBM. Três anos de garantia, sendo que no primeiro ano, o técnico vai até a sua empresa reparar essa máquina. Ela é perfeita, é o que eu indico pra você. Você que quer transformar a sua empresa numa empresa de ponta, de primeiro mundo, tem que ter, pelo menos, um computador como esse daqui. Compre agora, porque o estoque está acabando. Então tem que ser rápido. Custa só R$ 1.740, você paga em cinco vezes sem juros e se você ligar, você entra numa condição de pagamento especial. R$ 348, mais 24 parcelas de R$ 69,83. IBM Direto, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 6h, pelo 0800-111-426. 0800-111-426, ramal 13h44. Eles vão te indicar um parceiro pra você efetuar a compra, mas ligando você garante essa promoção do financiamento. Então não perca não, porque é 10. Vale a pena comprar. IBM Direto. IBM Direto.